Bom dia Ander! Bom dia! Tudo bem? Tudo! Opa! Tomando aqui uma aguinha de coca aqui ó! É isso Ander! Experimentando aqui ó! É meu filho! Como é que tá aqui ó! Cheguei esses dias! De São Paulo! São Paulo! É! Tô dando uma voltinha por aqui! Tomando uma aguinha de coca aqui! Certo meu velho! E comendo a coca ó! Isso! E comendo a coca ó! Experimentando aqui a água aqui pra ver como é que tá aqui ó! Isso! Só lazer né Ander! Só lazer né! Olha aí ó! Isso aí Ander! Ander de São Paulo família! Isso aqui é Ander de São Paulo viu! É um dos meus inscritos ó! Vem aqui na minha casa! De São Paulo pra cá! Pra fazer a visita! É! Aê! A visitando aqui o pessoal hein! É isso Ander! É isso! Valeu! Valeu meu filho! Valeu! Obrigado por ter vindo! Fazer! Essa visita aqui em casa! Tá bom meu filho? Obrigado! Até a próxima! Eu gosto por aí! Se Deus quiser meu filho! Se Deus quiser! Tchau! Tchau!